Mas eu não sei que todo mundo conhece aí o sistema chamado de Caged, né? Que é esse sistema dos cinco acordes básicos. A primeira coisa é que a gente, para transformar esses acordes que você aprende aqui em formas móveis, a gente muda um dedo aqui para frente. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou tocando o dedo 3 aqui, eu vou botar o 4. Se eu tiver o 2 aqui, eu vou botar o 3. Se eu estiver botando o 1 aqui, eu vou botar o 2. E onde tem o 0, que é a corda solta, eu ponho o 1. Então vai ficar isso aqui, ó. Aí você pode perguntar, mas por que você põe o dedo aqui? Você não precisa botar o dedo aqui. Uma coisa que eu aprendi com o Pet Martino e foi muito interessante é exatamente isso. Porque as pessoas começam aqui, aí aprendem uma escala com uma certa digitação. Quando ele tem que mover aquilo, não é mais com o dedo 3, é com o dedo 4. Então, para não acontecer isso, a gente pensa a mesma coisa sempre. Então, por exemplo, o Dó fica assim. Certo? Então, isso aqui virou uma forma móvel. Se eu mover ela meio tom para cima, ó. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto